Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Professor Yoshi de Ciências da Escola Sabedoria Júnior aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos para mais uma aula semanal da quarentena? Bora, professor? Bom, galera, essa é uma aula dando continuidade, na realidade, tá? aos nossos estudos sobre o sistema circulatório. Dessa vez seria a parte 2, onde nós vamos estudar o coração e os vasos sanguíneos, beleza? Então, sem enrolar muito, só um recadinho breve. Vocês vão precisar prestar bastante atenção nessa aula, beleza, galera? Prestem muita atenção. Não entendeu? Volta o vídeo e assiste quantas vezes forem necessárias, beleza? Voltando, lembrando que essa é uma aula voltada para o ensino fundamental do quinto ano, certo? Onde eu utilizo o material do sistema de ensino da ANGUL, beleza? Então, vamos nessa, galera. Fica confortável aí. Prepara aí um cafezinho, cafezinho, e vamos nessa. A portila de vocês, módulo 10, já tem uma introdução aqui falando sobre o sistema circulatório, perfeito? Então, vocês estudaram, certo? Na nossa aula anterior, passei para vocês sobre o sangue, quais são os componentes do sangue, perfeito? Quais são as funções ali das células sanguíneas, lembram? Pois é. Caso não lembrem, tem na playlist também, vocês podem estar assistindo, beleza? Dessa vez, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no sistema circulatório. A gente vai saber, então, entender como que o sangue chega ao restante do corpo. Como que ele é distribuído para o nosso corpo inteiro, nosso corpo por completo, beleza? Então, basicamente, nós vamos ver aqui o coração e os vasos sanguíneos, perfeito? Então, prepara um cafezinho quentinho aí, para aquecer o coração, e vamos nessa. Bom, galera, antes de começarmos, então, a ver um pouquinho ali sobre o coração, a gente precisa entender o que são as artérias e as veias, perfeito? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O material de vocês traz essa imagenzinha aqui, perfeito? Logo de cara, batendo o olho, o que vocês conseguem perceber aqui de diferença entre a artéria, representada por a cor rosa aqui, e as veias, representada pela coloração azul. Bom, basicamente, logo de cara, a primeira coisa que já dá para perceber é justamente a espessura. Lembrando que isso aqui é como se tivesse sido cortado, para vocês verem como que ela é por dentro, tá? Tanto a artéria quanto a veia. Beleza, galera? O que acontece? As artérias, elas possuem mais células musculares do que as veias. Professor, por quê? Bom, aí está relacionado ali as funções de cada uma, beleza? Por enquanto, o que vocês devem ter em mente é isso, é a primeira informação. As artérias são mais espessas ali, tá? Mais resistentes do que as veias. Beleza. O que acontece? As artérias, elas também podem formar arteríolas. São artérias menores, beleza? Da mesma forma que as veias podem também se dividir em vênulas. Então, artérias, arteríolas, veias, vênulas. Professor, e esses capilares? O que são os capilares? Capilares são vasos sanguíneos muito pequitititos, muito mais fininhos, que eles são encontrados em regiões ali, como, por exemplo, a nossa mucosa, perfeito? Da boca. Ou os capilares ali que ficam dentro das narinas. Então, são pequenos vasos sanguíneos e, por serem pequenos, eles são muito pouco resistentes. Eles podem se romper fácil. Eu não sei se vocês já tiveram ali algum sangramento no nariz, por exemplo, mas, caso já tenham tido algo do tipo como esse sangramento do nariz, eu, quando era mais novo mesmo, meu nariz sangrava direto, é um rompimento de um vasinho desse aqui. Então, capilares nada mais são do que pequenos vasinhos sanguíneos. Beleza? Bom, qual a primeira informação que vocês têm em mente em relação à espessura da artéria e da veia? Vamos, então, para a informação escrita, para ficar mais fácil de vocês gravarem. Então, as artérias são vasos de maior espessura. Outra informaçãozinha, elas saem do coração. Beleza? Por que que são mais espessas as artérias? Porque elas devem ter essa espessura ali, elas têm que ser mais fortes para suportar a pressão do sangue. Porque vão ser as artérias que vão jogar o sangue para o restante do corpo. Beleza? Por conta disso, as paredes são bem mais grossas. Olha a grossura aqui da artéria. Olha a grossura da veia. Então, as artérias têm uma parede bem grossa, espessa e resistente. Beleza? E as veias, representadas em azul, são vasos que chegam ao coração. Então, falou em artéria, são vasos que saem. Veias são vasos que chegam. Beleza? Então, está aqui representado em azulzinha aqui. Artériazinha saindo, veia em azul entrando. Beleza? Por sofrer menos pressão, as paredes não precisam ser tão grossas assim. Beleza? Então, basicamente, as artérias são mais espessas, porque elas precisam aguentar essa pressão para jogar sangue para o corpo todo. Pensem como se fosse uma mangueira mesmo. E como se a água que passasse pela mangueira fosse o sangue. É a mesma linha de raciocínio. Beleza? Ok. Então, nós temos aqui, para simplificar, artéria, perfeito? É mais grossinha, tem três camadinhas aqui. Beleza? Veia é mais maleável. É como se fosse uma mangueira mais fina e os capilares, que são mais fininhos ainda. Perfeito? Capitou? Beleza. Prosseguindo. E o coração, o que acontece? Coração nada mais é do que uma bomba impulsora. Bomba, professor? Como assim? Vem comigo. Coração é um músculo. Lembra que eu falei lá na aula de músculo, de sistema muscular? Coração seria um órgão musculoso, músculo cardíaco, e a sua contração seria, então, involuntária. Perfeito? Funcionando como uma bomba. É ele que joga o sangue ali para o corpo. Ele impulsiona o sangue para as artérias distribuírem o sangue para o corpo. Beleza? Então, nessa imagenzinha aqui, temos, lembra? Pulmão direito, pulmão esquerdo e o coração. Certo? Certo, professor? Que mais? Que mais, professor? Calma. Coração, ele também, outra informação, está alojado dentro da caixa torácica ou tórax. Beleza? Lembra que eu cobrei isso na prova para vocês? Caixa torácica, então, serve para proteger esses órgãos internos. Coração e os pulmões também. Perfeito? Beleza. Seguindo. E como que ele funciona? Vamos ver? Bom, o coração, ele tem um controle involuntário, certo? Ele recebe o corpo do sangue através do quê? Das veias, ó, em azulzinho, chegando aqui no coração e impulsiona, tá? Para o organismo. Certo? Através das artérias. Beleza? Tanto veias quanto artérias são vasos sanguíneos. Então, o coração, ele vai ter dois lados, direito e esquerdo. Ó, então, lado direito, lado esquerdo e todo o sangue passa pelos dois lados do coração. Além disso, ele vai ter ali o que a gente chama de quatro cavidades, beleza? Por enquanto, é só isso que vocês precisam saber. Ele tem dois lados, direito e esquerdo, e possuem quatro cavidades. Professor, preciso saber, no momento, quais são essas cavidades? No momento, não. Então, futuramente, eu posso até passar essa informação para vocês, beleza? Qual que é a função? Como que ele funciona? Isso é o principal que vocês devem ter em mente agora. Bom, basicamente, ele vai impulsionar o sangue para o corpo todo. Por quê? Porque a gente precisa de sangue, né? O nosso corpo inteiro vai precisar do sangue para fazer o seu metabolismo ali, né? Conjunto de reações. Então, o sangue, lembra? Ele é rico em oxigênio, certo? Por quê? Porque as nossas células precisam de oxigênio. Só que a gente também acaba produzindo o gás carbônico. E esse gás carbônico a gente precisa expulsar pela expiração, correto? Pois é, só que esse gás carbônico, da mesma forma que o oxigênio, ele também é transportado pelo sangue. Então, o que acontece? A gente precisa eliminar o gás carbônico, absorver oxigênio e a gente precisa mandar lá para os pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas. Lembram? Professor, mais ou menos. Como assim, professor? Estou em dúvida onde, meu Deus do céu, onde mesmo que era que ocorriam essas trocas gasosas? Bom, para lembrar vocês, lá nos alvéolos pulmonares. Lendo a nossa aula sobre sistema respiratório que eu falei dessas bolinhas aqui, são os alvéolos pulmonares? Pois é. É nele que ocorre essa troca gasosa, beleza? Olha o esqueminha aqui, oxigênio passando para os vasos, perfeito? Que vão ser distribuídos para o corpo inteiro e o CO2, que a gente vai precisar eliminar depois, voltar para fora pela nossa respiração. Beleza? Então, essa é a informação principal do coração que vocês têm que ter em mente, certo? O que acontece? Para eliminar o gás carbônico e absorver mais oxigênio, o sangue é impulsionado para os pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas, ou hematose. Lembra do nome? Então, o sangue que está vindo do corpo, ele vem com pouco oxigênio. Por que ele vem com pouco oxigênio? Porque ele já foi distribuído pelo nosso corpo, beleza? Então, assim, primeira coisa, a gente precisa eliminar esse gás carbônico, certo? Então, o sangue, ele vai para o pulmão e ele vem ali do restante do corpo, certo? Beleza? Essa informação aqui, o que acontece? Como que nós chamamos, tá? Prestem muita atenção nisso aqui. Esse sangue vindo do corpo, nós também chamamos de sangue o quê? Sangue venoso, beleza? Por que venoso? Porque ele é um sangue pobre em oxigênio e tem muito gás carbônico. Lembra? Gás carbônico é venenoso. Então, sangue venenoso, sangue venoso, para lembrar, para ficar mais fácil de lembrar. Beleza? Então, esse sangue que vem do corpo e chega no nosso coração, ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, beleza? Seguindo, após passar pelos pulmões e realizar as trocas gasosas, o sangue está novamente com bastante gás oxigênio, beleza? Então, esse sangue que está cheio de oxigênio, ele vai ser mandado para o corpo, pelas artérias, beleza? Professor, e qual que é o nome desse sangue? Bom, se esse aqui é o sangue venoso, esse aqui seria o sangue o quê? Sangue arterial, beleza? Conseguiram entender? Então, prestem muita atenção nisso, porque isso é muito importante. Beleza, galera? Uma informação extremamente importante. O que acontece? Isso não é que ocorre a cada vez. Me embolei todo agora aqui para falar, tá? Não é que acontece o 1 e depois acontece o 2. A gente divide aqui para ficar mais fácil de entender. Esses dois processos estão acontecendo ao mesmo tempo, galera. Beleza? Da mesma forma que a gente tem sangue ali venoso, a gente tem o sangue arterial. Da mesma forma que a gente está mandando sangue para o nosso corpo, tem sangue vindo já do corpo, o pólvio e o oxigênio, chegando no coração. E constantemente isso vai acontecendo, certo? Os dois processos aqui e as trocas gasosas lá nos alvéolos pulmonares também. Beleza? E os batimentos cardíacos? Vamos dar uma olhadinha aqui? Bom, os movimentos de contração, também conhecidos como sístole e relaxamento, ou também conhecido como diástole, produzem os batimentos cardíacos. Então, existem dois nomezinhos novos aqui para vocês. Contração, sístole e relaxamento diástole. Beleza? A pessoa precisa gravar esses nomes? Não, é só para vocês saberem que existem nomes para esse tipo de processo de contração e relaxamento. Mas, basicamente, existem esses dois movimentos ali dos batimentos cardíacos, perfeito? Esses batimentos podem ser sentidos em nossa pulsação, beleza? Professor, como assim pulsação? Bom, a pulsação é o movimento do sangue nos vasos sanguíneos. Ela ocorre a cada vez que o coração bate e pode ser sentida através do pulso ou pelo pescoço, tá? Pelas artérias. Ó, vocês mesmos podem fazer em casa esse teste, beleza? Se vocês prestarem bastante atenção, vocês podem pegar ali o dedo de vocês e apoiarem aqui, sem pressionar com muita força, mas vocês pressionam levemente aqui no pescoço, abaixo aqui, né, da mandíbula, vocês vão sentir ali a pulsação da artéria carótida, beleza? Ou vocês podem sentir também pelo pulso de vocês, pressionando aqui um pouquinho o pulso. Vocês vão sentir ali a pulsação pela artéria radial, beleza? Beleza, professor? Vou testar. Pode testar. Faz o testezinho aí, vocês vão ver. Beleza? Sistema cardiovascular. Bom, Retrus, o que é isso? Então, galera, calma, fiquem calmos. Vamos só aqui tirar rapidamente pra gente entender um pouquinho através desse vídeo explicativo como que funciona o sistema cardiovascular. É uma animaçãozinha, eu vou explicar um pedacinho, beleza? E caso vocês queiram assistir ao vídeo inteiro, vai estar na descrição do vídeo. Vamos lá, então? Então, deixa rolar o vídeo aí. Bom, galera, o que acontece? Temos aqui o sistema cardiovascular, ou sistema circulatório, beleza? Como vocês podem notar, ele é composto pelo coração, certo? E pelos vasos sanguíneos, beleza, professor? Olha o batimento cardíaco dele aqui, ó. Isso que acendeu agora em vermelho são as artérias. Isso em azul seriam as veias. Beleza? Isso aqui? Isso aqui são os capilares. Beleza? Todo esse sangue distribuído para o nosso corpo inteiro, beleza, galera? E, claro, né? O astro ali do sistema seria o coração, beleza? Ó, o que aconteceu? Vou pausar o vídeo aqui. Em vermelho, certo? Apareceu em destaque as artérias. Em azul, ó, o sangue chegando no coração. Então, saiu do coração pelas artérias o sangue o quê? Arterial. E chegou o sangue venoso chegando aqui no coração. Esses dois processos acontecem ao mesmo tempo, beleza? Beleza, professor. E, ó, aqui são os capilares. Vai até a ponta do nosso dedinho ali, beleza? Beleza, que, claro, né? Precisa distribuir esse sangue, esse oxigênio, para o nosso corpo todo, certo? Então, é esse o processo. Na prática, o que que acontece? Isso aqui são os capilares passando sangue aqui, ó. Ó as hemáciazinhas que bonitinhas. Que bonitinhas, professor! Pois é. É isso, galera. Isso é o sistema circulatório, certo? Vamos voltar, então, aqui para a nossa aula. Bom, eu vou estar colocando esse vídeo para vocês assistirem na íntegra, tá? Caso vocês queiram assistir ao vídeo inteiro, ele é narrado, perfeito? Ele é bem explicadinho, ok? Vai estar na descrição do vídeo, então, para vocês assistirem ao vídeo completo, certo? Bom, eu falei que parecia meio assustador essa imagem aqui, né? Mas, na verdade, é só para vocês verem como que é o coração, ali, anatomicamente falando. E esse seria, mais ou menos, ali, o formato dele, a anatomia desse coração, beleza? Professor, qual que é o tamanho do coração? Bom, fechem os dedos como se fosse dar um soco e olhem para a mãozinha de vocês. A mão fechada de vocês seria equivalente ao tamanho do coraçãozinho de vocês, beleza? Então, o coraçãozinho de vocês tem, mais ou menos, o tamanho da mão de vocês, fechada. Ah, entendi, professor. Beleza? Que bom. Então, seguimos! Bom, como se formam as placas de gordura? Mais um videozinho para vocês aqui. Vamos dar uma assistida? Dessa vez aqui, eu trago para vocês uma animaçãozinha muito legal do Dr. Drauzio Varela, beleza? Deixa rolar. Você já deve ter ouvido falar em placas de gordura que entopem as artérias e provocam infarto. Mas essas placas, chamadas de ateromas, não são formadas só por gordura. Por diversos motivos, por exemplo, o excesso de açúcar no sangue, a parede interna das artérias começa a sofrer danos. Essas regiões danificadas tornam-se um local propício para que substâncias que viajam pelo sangue fiquem presas. Colesterol e outras gorduras, cálcio, fibrina e resíduos de células começam a se acumular nesses locais. Com o tempo, o colesterol oxida e isso estimula uma reação do organismo caracterizada pelo envio de células que metabolizam esse colesterol. O problema é que essas células, ao consumir o colesterol, formam placas, que tornam a parede da artéria naquela região mais grossa e rígida. Também faz parte do processo a multiplicação de células musculares lisas da própria artéria, que se acumulam sobre a placa e formam um revestimento rígido. Essa placa oferece vários riscos. Ela pode aumentar de tamanho até obstruir completamente a artéria. Ou um coágulo sanguíneo pode aderir à placa e provocar a obstrução. Ou ainda, o revestimento pode se romper e liberar fragmentos de placa que irão viajar pela corrente sanguínea até obstruir uma artéria em outra região. Dependendo do local da obstrução, pode ocorrer um infarto, AVC, embolias e outros problemas graves. Mantenha uma dieta equilibrada, uma rotina de exercícios físicos e vá ao médico com regularidade. Legal animação, né? Bom, basicamente é assim que se formam as placas de gordura. Muito se deve aos nossos hábitos de vida e alimentação. Claro, lembrando que isso seria a longo prazo, tá galera? Vocês são novinhos ainda. Então, a chance de vocês terem placas de gordura são praticamente zero, beleza? Mas, para adultos ali, certo? Pessoal que já tem um pouco mais de idade, tem que tomar muito cuidado, beleza? Mas os conselhos do Drauzio Varela, eles valem ali para todas as idades. Então, basicamente, o que seria? Seria o acúmulo ali de gordura nas artérias. Pensem, novamente, na mangueira. O que acontece quando a gente aperta uma mangueira? Fica mais difícil de sair a água da mangueira. É a mesma coisa para a artéria. Fica mais difícil de passar o sangue, aliás, hemácias. Logo, fica mais difícil de distribuir o oxigênio para o restante do corpo, beleza? Isso nós chamamos de aterosclerose. Lembra? Naquela nossa aula sobre alimentação, é uma DCNT, uma doença crônica não transmissível. Ela se dá pelo acúmulo de gordura, então. Nós temos aqui o desenho, perfeito? Então, primeira coisa, o primeiro desenho aqui, o fluxo sanguíneo normal, perfeito? Aqui, fluxo sanguíneo já um pouco comprometido. E, na terceira imagem, aqui já forma até coágulos ali, placas tão espessas que podem calcificar, que a gente chama. E isso pode ocorrer ali o infarto, beleza? O que acontece com o infarto? O infarto ali é parte desse órgão do coração, o tecido ali acaba morrendo, as células acabam morrendo. Então, por isso, é muito importante ter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios constantemente e ter hábitos de vida saudáveis. É fundamental para manter o coração forte, beleza? Beleza, professor? Bom, pessoal, referências e links, caso vocês queiram acessar esses vídeos, perfeito? Tem uma outra matériazinha que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Qual que é o limite máximo e mínimo para os batimentos cardíacos? Vocês vão poder estar acessando por esse link aqui, perfeito, galera? Beleza, professor? Ah, professor, professor... Deveres? Deveres? Como assim? Peraí. Não vai ter, professor? Não. Não terá. Aê, professor, boa! Epa! Legal, mas na próxima aula vai ter, beleza? Preparem-se que na próxima aula vai ter. Essa eu vou deixar uma aula mais teórica mesmo, para vocês aprenderem e se acostumarem, então, ali com o sistema circulatório. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Valeu, a gente se fala aí. Até uma próxima aula. Se cuidem. Mantenham aí a alimentação de vocês em dia, perfeito? A higiene também de vocês, inclusive, né? Sempre bom. E, pessoal, vou pedir para vocês, encarecidamente, se for possível, se puderem, dar um joinha, um like aí no vídeo, que dá muito trabalho montar essas aulas, beleza? Se quiserem também comentar, vocês fiquem à vontade, podem também compartilhar com algum amiguinho, tá? E é isso. É só isso mesmo que eu tenho a pedir. Vou encerrando, vou ficando por aqui. Galera, uma ótima semana para todos. E valeu, fui, até uma próxima. Tchau!